Galera, olha só, a parada é a seguinte, você está aqui no vídeo sobre o teste de LACMA. Bom, primeiro quer dizer que esse teste é importantíssimo e que esse teste, na maioria das vezes, ele é mais importante do que o teste de gaveta anterior, tá? Bom, já adiantando esse teste de LACMA, é um teste para você ver uma lesão do ligamento cruzado anterior, tá? Mas, tem outro teste que é o teste de gaveta anterior. Esse teste de gaveta anterior é o teste mais clássico, que a galera conhece mais. Muito embora, já quero te adiantar que esse teste de LACMA, ele é mais importante do que o teste de gaveta anterior. Mas, você tem que ver o vídeo de teste de gaveta anterior, afinal de contas, tá certo? Ele é o mais simples e você tem que verificar também. Se você suspeitar que o paciente, atleta, seja lá o que for, tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, você tem que fazer o teste de LACMA e tem que fazer o teste de gaveta anterior, porque os dois, um completa o outro. Prazer, senhor José Góes. Eu sou fisioterapeuta, eu fico muito feliz de você ter chegado nesse vídeo. É porque, ó, você deve estar estudando aí, desesperado, com uma prova aí da faculdade. Então, porque você realmente é um fisioterapeuta, em que você trabalha fisioterapia musoesquelética, trauma otopédica ou esportiva, e tá querendo aprender um pouquinho mais. Eu fico feliz em poder estar te ajudando. Mas te peço, ó, dá uma, se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho, a gente tem, ó, milhares mesmo, milhares de pessoas que assistem meus vídeos diários, milhares, tá? E não estão inscritas. Às vezes é porque se esquecem, não é nem porque não querem, né? Porque se não quisessem, não estariam assistindo. Porque temos uma taxa de retenção muito boa, a galera fica até o vlog do vídeo, fica bastante tempo para o vídeo, mas às vezes não se inscreve, tá certo? Porque se esquece. Então, vai lá, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, e também no final, se você gostar desse vídeo, só se você gostar, compartilha ele com a galera, tá bom? Bom, gente, bora lá, teste lá com o que é isso, ó. Bom, é um dos testes importantíssimos para você identificar a integridade do ligamento cruzado anterior, o LCA. Gente, o LCA é esse cidadão aqui, ó. Esse ligamento está aqui no compartimento anterior de joelho, aqui, ó. Então, você vê aqui, ó, vou deixar pertinho para você ver. Esse ligamento aqui é o ligamento cruzado anterior. Você tem o ligamento cruzado anterior aqui, e aqui você tem atrás o ligamento cruzado posterior, tá certo? E esse teste lá, gente, ele é um teste importantíssimo, porque ele vê aqui, ó, a instabilidade no plano sagital desse ligamento, tá? Como é que ele é realizado? Você vai já entender por que ele é mais importante do que o teste de gaveta anterior. Ele é realizado assim, ó. Bom, aqui, o paciente está deitado de costas na cama, ok? E o joelho do paciente é colocado cerca de 20 a 30 graus de flexão, tá? Essa daqui é a principal diferença para o teste de gaveta. Porque no teste de gaveta, o joelho, gente, é fixado a 90 graus. Então, aqui, o joelho está nessa flexão aqui, para você tracionar essa tíbia anteriormente. Os dois testes tracionam a tíbia anteriormente, para verificar se está deslizando mais do que o normal. Só que o teste de gaveta anterior, esse joelho, ele é fixado, tá? Ele é posicionado a 90 graus. Aqui, gente, o paciente, atleta, às vezes, está com o joelho que está com dor, tem edema, tem medo. E por que tem medo? Ele sustenta aqui a musculatura posterior, que está inserida aqui na tíbia, fica sustentando essa tíbia aqui posteriormente. E o teste está negativo, o teste não vai. E o lágrima, não. Está posicionado assim, ó, de 20 a 50 graus. Isso faz com que a articulação do joelho esteja mais livre e mais propícia para que você veja o deslizamento. Isso é um dos principais motivos, porque esse teste aqui, ele é um pouco melhor do que o teste de gaveta anterior. Muito embora, ele é um teste que é um pouco mais difícil de ser realizado. O secoterapeuta está com a mão bem aqui, ó, estabilizando a coxa. A outra está segurando aqui e ele está puxando aqui, ó, nesse formato. E aí, pode ser que você não tenha uma boa destreza para fazer, tá certo? Então, olha só. Aqui, observe que o terapeuta está estabilizando a coxa bem aqui. Essa mão está pegando toda a perna e jogando a tíbia no deslizamento anterior, tá certo? Bom, esse teste é positivo, gente, quando a translação da tíbia associada a uma sensação final macia ou mole indica um teste. Então, veja só. Então, esse teste aqui, tá? Ele é positivo, realmente, quando você vê que esse movimento não tem uma parada suave. Você sente que ele é um movimento folgadinho e que esse ligamento, que é o LCA, não está sustentando a tíbia, tá bom? Agora, é importante, primeiro, que você execute o teste de forma correta. Segundo, que você veja o outro lado, que esse paciente, ele pode ter, ó, de forma fisiológica, os dois ligamentos já com a hipermobilidade em relação ao movimento nativo, em relação ao fêmur. Então, você tanto tem que avaliar o lado que foi lesionado, que você suspeita que tem um problema, como você também tem que avaliar o lado contralateral. Sempre é isso aí. Você vai conseguir ter uma leitura correta de como é que está aqui esse ligamento. Agora, lembrando, tá? Se você suspeita, você tem que pedir também exames complementares. Aí, você tem que pedir uma ressonância, porque a ressonância, ela vai te mostrar, tá certo? É a integridade desse ligamento, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, ajuda a compartilhar ele nos teus grupos, que eu tenho certeza que, do jeito que eu estou ali ajudando aqui, gravando para você, eu tenho certeza que você também pode ajudar passando esse vídeo para a galera. Sem mais, o cheiro do coração, Deus abençoe, e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.